Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha de Rainbow Six Siege, sim, hoje jogaremos aí, essa partidinha de gostosa, primeiro de tudo, Patife está atrasado, eu sei que está atrasado esse vídeo, ontem eu fiquei em live até muito tarde, eu estava muito cansado, e aí eu não consegui gravar e eu precisava descansar, enfim, se você não assistiu a live, você vacilou, porque é twitch.tv barro Patife, e foi muito maneiro, e está rolando direto, ontem teve se fosse antes do CS, teve tris estéreo, qual é o Moura, o Castanhari, o Pedro estava, o Toddinho, foi muito da hora, eu esqueci uma pessoa, uma pessoa que mancada, tudo bem, a vida tem dessas, né, a gente esquece as pessoas, enfim, alguém travou, mas ó, se você não assistiu a live de ontem, está vacilando, o Twitter.tv barro Patife, espero vocês lá, e no vídeo de hoje vamos jogar no Rainbow Six Siege, ah Patife, o Rainbow de ontem estava travando, você resolveu? resolvi, me desculpe, tá, mas é aquele negócio, como eu já falei, então eu vou tentar, aí, lembrar de colocar o card, né, caso você não tenha assistido mais vídeos de Rainbow Six, tem muitos vídeos de Rainbow Six, vocês assistiram todos? mandem aí nos comentários, ó, eu assisti todos ou não, eu não assisti todos, eu quero saber quem assistiu todos os vídeos de Rainbow Six, se você não assistiu, no link vai aparecer uma anotação, só, e aí você clica nela, para que você consiga assistir a playlist de Rainbow Six, tá, tá, travado também, se eu não caso, e, o que mais eu ia falar? ah, e se você gosta do conteúdo, ó, se esse vídeo estiver bonito, funcional, charmoso, clica aí no compartilhar, aí embaixo, eu mando, muita gente fez isso, queria agradecer a todo mundo que me fez, que mandou, se eu abrir agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Twitter, aqui no celular, e agradecer a todo mundo que compartilhou, mas não importa, você compartilhou para uma pessoa, para um grupo, para a gente, muito obrigado, nos ajudou muito, é muito importante esse tipo de coisa, e se você ainda não é inscrito, e não tem o sininho ativado, se inscreve, aí, clica no botão inscrever-se, e clica no sininho, para acompanhar muito mais vídeos, mas, ó, só para ter uma noção, aqui, ó, deixa eu, ó, aqui, ó, abri, vambora, deixa eu ver, sempre tem, sempre tem, ah, eu estava trocando mensagem com o Silvão, mas olha aqui, ó, o Juanes, o Juanes compartilhou, o Juan de Freita, coincidentemente, o Juan e o Juanes também compartilhou, então, mano, um salve para vocês que compartilharam, e é sério, é muito bom, gente, o meu tio inteiro está aqui dentro, é sério, vocês estão muito loucos, tem que cruzar uma balinha no seu, entrou aí na frente do pica-pau, porra, os caras se fecharam, estão na luta, perdemos, perdemos o soldado, eu estava muito traído, eu estava, eu estava fazendo a intro do meu vídeo ainda, é dois minutos de intro, é, eita, a dois, ia ser quatro, dá para vocês levar, hein, não, do história desse vidro não, deixa aí, pica-pau, é nada, está louco, cachorro, hum, fotografista, você tirou foto da minha voz? Tô brincando, querido, agora então, estou na hora de me carregar, hein, eu vacilei, né, mano, mas eu posso achar aqui o que eu fiz, hein, hum, que balinha, ah, então eu joguei o dia inteiro de, ah, então, ah, o vídeo travado de ontem, responderam, né, por que eu coloquei ele, porque eu vi que tinha dado merda, né, eu formatei o PC recentemente, vocês provavelmente sabem, aí o cara está dando o primeiro peito e depois olhando, ah, linha errada, que agonia, eu, ontem, eu fui gravar o Rainbow, então é impossível achar a partida e tal, e aí o pessoal do Discord tinha uma vaga lá que eu vi, né, se você ainda não está no Discord, o link está na descrição, caralho, eu estou um merchan patife aqui, mas enfim, tem o link aqui mesmo que eu sou do Discord, agora talvez fosse uma boa hora para ele quebrar, né, caralho, ai, porra, tudo bem, caralho, garoto, ah, moscou, hein, tio, nem vi, Roboilux, é com você, querido, fica parado aí, que o cara vai tentar vir te finalizar, entendeu, para ganhar a kill, ele não vai esperar tudo isso não, só tampa, tampa, tampa o sangramento aí, querido, faz pressão no machucado que melhora, cara, gênero, falei, agora talvez dê para levantar o maluco lá, o Roboilux, cuidado aí no cantinho, isso, prioridade, você carrega primeiro, boa time, boa, caraca, boa time, nossa, foi bonito demais, isso é louco, uia, jogaram muito os dois, boa, jogaram muito, cada um matou dois, carai, carai, moleque, ou, sabe quem voltou para o jogo, que eu estou muito feliz, o Drizzy até vai voltar a jogar Rainbow Six, Blackbeard is back, vocês vão ver, mano, consegui fazer, acabei de fazer uma partidinha com ele, nossa senhora, enfim, estou sim, querido, então, sem emocionar, brilhou na última, mas pode deixar, que agora eu vou brilhar também, agora eu carrego, agora eu carrego, pode deixar, enfim, meus queridos, eu estava falando do Discord, então eu entrei no Discord, entrei numa sala com, com a galera do Discord, com inscritos, aquele pessoal que participou do vídeo comigo, foram inscritos, e além de tudo, meti um Ace na partida, porque foi só o que eu fiz, aquela partida, só o Ace, então, eu realmente apostei, porque eu não queria perder, foi um momento muito maneiro, tá ligado, jogar com os inscritos, e tal, eu falei, mano, eu não vou, eu não vou perder a chance, de colocar, uma gameplay dessa, se não foi bom, dá para eu mostrar, exatamente o que eu queria mostrar, que é o Blackbird, Blackbird is back, que agonia deve ficar nessa tela, parece que o jogo quebrou, enfim, ai meu Deus, o que eu fiz, ai meu Deus, peraí, eu fiz uma cagada aqui, eu dei um alt-tab no meu PC, não devia ter feito isso, meu Deus, meu Deus, peraí, eu preciso, olha, buguei tudo aqui, mano, tá maluco, cachorro, carai, queridos, desculpa, velho, será que esse vídeo está funcionando ainda, eu estou com medo agora, mano, não, está funcionando, porque eu coloquei para gravar a aplicação, enfim, eu gravei o programa de gravação, eu mudei, porque o John travou, por causa do meu programa, do programa que eu estava usando, olha, cara, já vai mandar, vai mudar o SWAT, já vai mandar o SWAT, aí vai ser da hora, mas como está lá na SWAT, vou mandar o SWAT na SWAT, foi o seguinte, eu vou pentear daqui, já estou vendo o meu cover na janela ali, vou abrir para cá então, vai, vai, e aí, O que é isso? Nossa, que outro amigão Pera aí Ih, já que foi os dois escudos? Sério? Ah, que mentira, hein, mano Como que não pegou na cara esse tiro? Socorro, socorro, pica-pau Pica-pau, socorro Ele tá lá no armário Ele tá dentro do armário Eu falei? Eita Caralho, o cara até morreu Isso aqui ficou pela gente, pessoal Boa, leque Enfim, pra ele que ia carregar, não fiz nada Vambora Deixa eu pensar do que eu vou jogar agora Pô, eu fui bem de mira, hein Mas eu queria uma cogzinha, não depende Vamos pentelhar os caras Dá pra pentelhar os caras Enfim, queridos, então me desculpem pelas travadas de ontem Tô trocando de software Pra quem não sabe, eu troquei de PC Vocês vão ter mais detalhes aí, logo menos Eu já tô com o vídeo pronto Tô só esperando, né, o outro lado me deixar postar o vídeo Mas eu pensei que tá boladíssimo E até... Bom dia Cadê o bom dia? Bom dia, querido Isso que eu chamo de férias Ficado tanto travado, olha aí Proteja o refém, fortifique a sala Boa, deixa eu fazer um pouquinho pra gente aqui Bora Pronto Reforço de parede concluído Retorno para ativar-te Retorno de arma Ação ativa 10 segundos e contando Aparece para proteger Só mais 10 segundos Refém não localizado Mas essa situação de humilha Tinha que eles não localizaram o objetivo Eles estão aqui, ó Pô, meu cantinho Ah, de onde, mano? O que esse cara tá fazendo no banheiro, velho? Ah, velho, sério? Que ele estragou a minha par... Ah, mano, o que esse cara tá fazendo no banheiro, cachorro? Porra Porra Tem um arrombado que foi entrou pelo banheiro Puta, que porra, velho Puta, que porra, velho Que porra, querido? Ah, mano, que cacilo, velho Nossa, tô muito chateado, mano Nossa, tô muito chateado Cuco Oxi Vitor, a Ibana tá do seu lado Aí eu tiro dela Pegou do seu lado Ela tá dentro já, mano O Jack foi pra janela Ah, não, deve ter sido da janela Cuidado só Os inimigos estão vendo o refém Caralho, os malucos, os malucos tomaram dois, dois, dois rounds de pauleira E tão trá-hardando de um nível absurdo Tão dronando nenhum Matou Ah, não matou, só derrubou Tá lá com o refém, hein? Tá lá com o refém Os dois, os dois Tem um dentro da sala e o outro na salinha da esquerda Valeu, queridos Nossa, deu muito azar isso aí, mano Você tá maluco Olha os caras com um a menos, velho Eles decidiram falar Vamos virar, vamos ver Os caras gostaram do 2 a 0 Ali falaram, não, é agora Ui, que bala, hein? Puta vida Vambora, atacando Eu fui de Blackbeard Vamos de novo Blackbeard is back, bitches Aqui, ó Depende de onde se pegar Ainda dá pra brincar com essa criança aqui Vamos ver Veio uma Ibaninha, boa Veio um Thermite, bom Melhor que isso Agora é só se os caras pegarem um Tether, assim Uma Twitch Tá bom também Ô, Rubo Não perde o drone, não Precisamos encontrar o refém Principalmente se foi embaixo Choquinho Pra Ibanar fazer o show dela Abriu o buraquinho Aí eu Tá em cima Melhor ainda A gente não depende tanto da Twitch, então Aí, Bani E eu Podemos trabalhar juntos, né? Em equipe Forebs Ó o pica-pau, leque Você é louco, pica-pau Boa Só cuidado com o marotagem, só Rapaz, vai aperturar os caras daqui, hein? Cinco segundos pra inserção É uma boa Ninguém vai me ver por ali Ai, puta que esse pote de merda, hein? Eita, nóis Não toma Que é outra? Puta, Valkyrie, mano Que merda, hein? Eu destruo a porta aqui Peraí, eu ponho a carga normal Não, pera, pera, pera Preparando carga de demolição Nossa, também eu vi, velho Mas o meu cérebro não processou O meu cérebro não processou, mano A C4, tio Caralho, velho Ainda bem que o maluco deu a call, viada Peraí, eu vou dronar Eu vou dronar Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Aqui embaixo não tem ninguém Aqui embaixo não tem ninguém Só posso subir Academia não Academia não tinha ninguém O carinha falou aí Tá no localizado Tem ninguém não Em cima tinha Valkyrie Ela que destruiu essa porta Destruindo o dronar Ô piranha Tá comendo pixel aí Cuidado, Victor Tiro veio da esquerda Tiro veio da esquerda Tiro veio da esquerda Vambora Vambora, vambora Blackbird is back, caralho Treme, tiozão Boa, queridos Fica o pau, jogou demais Bom, meus queridos Falei com vocês nesse vídeo Espero que tenha estado tudo certo Espero que vocês tenham gostado Taca o dedo nesse like Se você quer mais Compartilha Por favor Eu preciso muito que vocês Compartilhem esse vídeo Se inscreve, se inscreve e ativa as notificações Para muito mais O lugar é aqui, né Cusões Tamo junto Um beijo E tchau